Alô pessoal, estamos novamente aqui hoje com o Matheus de Cauã, sejam todos bem-vindos você que está chegando agora, você que é inscrito aqui, que é meu amigo aqui diariamente nos vídeos aqui no nosso canal, não são inscritos, são amigos meus, então hoje nós estamos aqui com a carreta, já soltei de manhã, o ônibus do Matheus de Cauã, que foi feito pelo Felipe Esquiz, e fizemos a carreta do Matheus de Cauã, com o 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 Matheus de Cauã, com a criação do nosso querido Felipe Alves, que é Felipe Esquiz, Felipe Alves, que é lá da Espresso Tavares, é para explicar, mas está tudo aqui, então vamos sair daqui, estamos em Lorena, lembrando que eu vou aqui mais aqui fora, para mostrar o caminhão, vamos ligar aqui os limpadores de para-brisa, vamos aqui, vamos aqui fora para mostrar a carreta, vamos abrir um pouco aqui, estamos descendo ali para o lado de São Paulo, certo é descer até Santos, mas vai ficar muito muito, muito comprido né, o vídeo né, então vamos aí, vamos seguindo aqui com o Matheus de Cauã, deixando um abraço para todos os meus amigos aqui da, parceiros do canal que fazem as esquis, fazem as carretas aí, fazem os ônibus né, então é o, primeiro temos o Leo Esquiz né, que é o pioneiro da Espresso Tavares, temos o Felipe Esquiz também, que é lá da Espresso Tavares, temos o Adriano Nogueira, que é do, da Adama Express, do Extremo Games Design, e temos também o Felipe Alves, não, o Fábio André, é muita gente, o Fábio André, que ele é da, ele é lá da, é, da Web Rádio Virtual, que faz esquis lá do Sul para nós aqui, muito legal, aí a carreta aqui do Matheus de Cauã, que está levando aí, toda a, todo o material, de show né, está aqui né, vai um pouco no ônibus e vai a carreta aqui, a iluminação, o som, tudo né, muito legal, muito bonito, vou até tirar uma foto, para nós deixarmos lá no Face, né, está chovendo aqui em Lorena, está aqui para o lado do Vale do Paraíba, então vamos seguir em frente, curtindo o som de Matheus de Cauã, e vamos lá para, descer na, para o lado de São Paulo aqui, alguns quilômetros para frente aqui, para São Paulo, esse voo aqui, CFH, 750 cavalos, muito louco, muito louco, 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 então vamos aí, então eu quero deixar um abraço para todos os meus amigos lá do Face também, Opa, vamos lá, que aqui tem que pular, tem que pular aqui, tem que pular aqui, porque as músicas estão aqui selecionadas, aqui, vamos lá, então tem que ser que dá uma pularinha lá, que entram as propagandas, né, essas aí, o CD não tem as músicas, né, mais legais, dá uma playlist lá, então as propagandas direto do YouTube, mas não tem problema, isso é mole para nós, que legal, hein, ó, chanãozão, o pessoal fala, ó, não, não, pode ficar bonito, vai ficar bonito na foto, vamos ligar aqui, ó, o limpador de para-brisa, aqui já, encerrou aqui a, encerrou a chuva, estou com o automaticão aqui, pessoal, porque, eu tenho que mostrar aqui fora, tudo, mexendo o vaso, hein, atrapalha muito, quando você vai só aqui dentro, legal, pode colocar os oito marchas aqui, que você troca legal, né, quando você está mostrando a carreta, o que o interesse aqui é, é mostrar a carreta, né, os artistas, né, e é isso aí, já está explicado, já expliquei umas dez vezes, não fica muito repetido, mas os caras falam, vai lá dentro, não, lá dentro não vou, senão não vou mostrar, não tem sentido o meu vídeo, vamos lá, o, que a estrela aqui não é o, a dirigibilidade, a estrela aqui é o, o artista, segura aí, segura aí, o Fiat, é o Fiat ali, Fiat 47, a gente saiu ali, de Lorena, então, é isso aí, vamos seguir em frente, já deixando um abraço para todos vocês que são meus amigos inscritos, e aqueles que estão chegando agora, hein, se inscrevam aí, pessoal, eles que são inscritos, deixa aquele joinha aí, opa, vai levantar, vai levantar, e aqui, levantar o canal, e aqui nós temos ônibus, caminhão agora, temos também, é, no final de semana, temos, é, os times, né, a homenagem aos times de futebol, né, a seta da Caeta está funcionando, está funcionando, está funcionando, está meio claro, então, é, então, é, no final de semana vai ter dois vídeos, sexta e sábado, vamos ter, vamos ter um vídeo, é, de homenagem, não oficial, ônibus oficial do time, vai ser o ônibus que a gente faz aí, meio fantasia, para homenagear, vai ficar divertido, né, não vai ser aquele, aquele oficial lá, né, não, vai ser o símbolo, o mascote junto, tal, aquelas coisas mais legais, assim, então, é isso aí, vamos em frente aí, Matheus e Calan, mais uma música, que legal, vamos ir direto, Taubaté, ali, ali à direita, é a Aparecida do Norte, pessoal, estão vendo ali, né, já tem um ônibus aí, que, ônibus, ônibus e caminhões, que eu já fiz aí, dentro da Aparecida do Norte, ali, na frente da Basílica, ali, tal, ali, tal, tem vários vídeos aí, é só procurar, onde é caminhada, ontem mesmo eu fiz um, um de carreta, parei lá, é, a carreta do, eita, agora, mas me deixou, é, a, 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 a anterior, é, de ontem, a de ontem, a de ontem à noite, que eu coloquei, você vai ver isso aqui, você procura de ontem à noite, é, muita gente, daqui a pouco eu lembro, muito vídeo, é, muitos vídeos aí, opa, temos lá, a minha coleguinha, Piriguete, tá cantando, tá latindo lá fora, lá, é uma cachorrinha pudo, aqui no meu vizinho, ela alerta quando tem os noi aí, querendo mexer nas coisas da gente aí, ela grita lá, e eu já vou na janela ali, já grito, né, é isso aí, vamos em frente, louco, aqui, a retona aqui da Matheus de Cauã, é isso aí pessoal, vai ser um vídeo curto aí de ontem, chegando até São Paulo ali, por ali, espero que vocês gostem aí, Matheus de Cauã, que legal, hein, mais uma foto aqui, vou tirar mais uma foto, mais uma foto, isso, com esse borvão, muito legal, muito legal mesmo, então é isso aí pessoal, você que fez o seu pedido aí, aguardem aí, que logo logo está, vai estar chegando aí, que eu estou colocando três vídeos por dia, e aí não estou dando conta, tem muito, tem muitos vídeos aí, para ser posto aí, e os pedidos também, né, eu estou fazendo aos poucos, eu tenho trinta vídeos prontos aí, então um aí, três por dia, mas não está dando conta não, então, tenha um calmo aí, que você que está fazendo, que apareceu os pedidos, pode deixar aí, que eu vou marcar, e eu vou fazer, atender todos, né pessoal, atender todos, opa, segura no alicate, eita, vamos lá, aqui esse pedaço aqui da Ambev, aqui os caras enrolam pra caramba, que legal, aqui ó, isso aqui é o caminhão que eu rodo lá no Monte Gray, vai Corinthians, o problema é que, não coube Corinthians, ali eu quis colocar só Corinthians, vamos lá, Mateus e Cauã, é isso daí, vamos ver mais uma música aqui, Mateus e Cauã, que legal, esses caras são muito legais, ó, já está muito bem, já temos um vídeo de ônibus aqui, de dois ônibus, mas sempre com música diferente, né, e ônibus diferente, outros modelos de ônibus, outras esquinas, vamos subindo, vamos subindo, Mateus e Cauã, aqui em cima é a Ambev, pessoal, Ambev aí a loja da, é a distribuidora aí, a fábrica aí das bebidas aí, cerveja, baraná, Coca-Cola, e aí em cima aí na parte de cima, está aí meu amigo Fabio André, estamos aí junto aí também, na sua web rádio virtual ali, sempre, nossos amigos lá do Face, está todo dia lá, pessoal do YouTube Top Fãs lá, as páginas lá, transporte virtual lá, também é muito legal também, terceiro turno, terceiro turno cargas também, nosso amigo Felipe Lopes lá de Madureira, estamos lá, todo mundo rodando lá na, estamos rodando lá na Dava Expresso, na Expresso Tavares e na DTC, que é a DTC que não caiu, espero que vocês, se vocês quiserem rodar com algum ônibus ou caminhão aqui na nosso, é só dar um toque aí que eu vou deixar na descrição aí, essas três empresas aqui, você pode trabalhar lá, como se gostar de conversar ali, aqui fora é bem difícil, aqui dentro fica mais fácil né, aqui dentro fica mais fácil né, muito legal hein, deixa eu ver quantos, deixa eu ver aqui com o de pé, direto aqui, mostrar a carreta, a estrela é a carreta aí, estamos com muita velocidade, Se eu segurar no 7.30 por hora, segurando o alicate aqui, caçapava a direita, estamos no, estamos com esse Volvo Toquinho, né, Toquinho aqui é perigoso, viu, essa carretona aqui, você piscuta no freio e dá o L, então vamos lá, dá um abraço para o seu J-Boys lá, pessoal lá também, pessoal da, daqui de Guarulhos aí, que está sempre vendo meus vídeos aí, abraço para o Freitas lá, meu amigo lá, que corta o cabelo lá, falou que vai se inscrever aí, vamos ver se ele se inscreveu, ele vai ver, ele vai falar para mim, tá certo, vamos de frente, todos vocês aí que fazem os pedidos, que elogiam, comentam lá, graças a Deus aqui no canal, só temos elogio, não temos, é, muito poucas críticas, né, porque é um canal que eu penso, toca tudo, né, toca punk, toca sofrência, toca brega, toca, toca tudo, né, tocamos tudo aqui no canal, então, é difícil ver alguém, alguém me criticar, né, vamos lá, vamos lá pular, pular aqui, mais uma, pular mais uma música aqui do Mateus e Cauã, então, é pouca gente que critica, porque aqui tem pessoas de idade, pessoas mais novas, pessoas de todos, de todo o país, que pedem as músicas, que toca todos os ritmos, né, aquele brega, o Sofrência, o pessoal que nos deixou de fazer o combinado, aí, que eu faço vídeo também em homenagem, aí, ó, Aldir Soriano, Gonzaga, é, todos, e eu vou fazer muito mais, Luciano Araújo, Chico, é, o Chico Rei Paraná, o Chico Rei, não tem vídeo de homenagem de muita gente aí, e agora também, todo final de semana, não esqueçam, vem de time de futebol, se você tivesse um time aí, que já não saiu aí, que por enquanto só saiu Flamengo e Santos, agora vamos ver, na semana eu vou ver qual que eu vou pular aí, aí se, às vezes tá até pronto já o vídeo, né, porque tem alguns aí, mas vai, se não vai, é, fazendo pedido, eu vou guardando aqui, que aí eu vou fazendo e vou deixando lá pronto, tá todo fim de semana, dois vídeos, dois vídeos de de time em homenagem, lembrando bem, é, homenagem aos, aos times de futebol, né, não é homenagem, não é o ônibus oficial, nem nada, é, não é homenagem ao time de futebol, então vamos em frente, vamos lá na frente ali, vamos parar, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, né, pessoal, então é, vamos, primeiro posto ligado ainda, vamos parar, espero que vocês gostem aqui do nosso vídeo, nossa, agora da nossa, nossa nova série aqui que vai entrar, é, ônibus todo dia tem, é, ônibus e tem, vamos ser caminhões também, carretas dos cantores, é, se Deus quiser, hoje é com Matheus e Cauã, ontem eu soltei, não consigo lembrar, rapaz, depois que eu tenho que ver aqui, mas tá lá, tá lá, depois eu, depois eu vejo lá, quando eu parar ali, eu vejo, é, vamos parar nesse posto aí, pessoal, ah, sim, é Bruno e Barreto, eita, Bruno e Barreto, nós fizemos lá Bruno e Barreto, vamos parar nesse posto aqui na, na dutra, pessoal, chegando aqui, né, chegando aqui, né, nesse posto de, de petróleo aqui, nós vamos terminar o vídeo aqui, né, segura aí, mano, vai embora aí, que aqui eu não vou entrar com tudo não, vai estragar a carreta não, meu posto vai entrar devagarzinho aqui, tem uma passarela ali, isso tá aí, pessoal, vamos curtir mais um som aqui, vou parar no posto do Ale aqui, vamos parar aqui, na quebrada aqui, e vamos curtir mais um pouquinho aqui do Matheus e Cauã, então, a outra carreta é Bruno e Barreto, viu, pessoal, carreta aí, caminho, então, é, espero que vocês gostem aí, vamos, vamos dar um tempo aqui, vamos dar um tempo aqui, vamos encostar ali perto da Caeta, vamos lá, vamos lá, vamos encostar perto da Caeta, eita, 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 eita Seu amor sem mentira Vou dividir a minha única vez Tô usando só com o ônibus agora Tô ficando meio grosso Tô meio grossão em carreira Cadê o espelho? Eu sou outro espelho Sempre usa, mas não tô usando Já não me alcançam mais palavras não Já lhe explicaram que eu sinto E tudo que você está causando em mim E aí, vamos ficar aqui Vai ficar bonito aqui Tem um lugarzinho legal pra parar aqui Tomar banho, a turma aí O cara lá da O blog 18 Rodas O Marcão lá Parar aqui, tomar um banho Tomar uma tuna com tomate Tomar um dananinho Eita, é isso aí Então é isso aí pessoal Vamos ficar por aqui Espero que vocês gostem aí Até a próxima Valeu Se inscrevam aí Para terminar a música Nós terminamos o vídeo Vamos curtir mais um pouquinho Matheus e Calvo Linda carreta aqui Corvão Eita, solar aí Interior tudo branquinho Tudo bonitão aí Beleza Falou pessoal Até a próxima Espero que vocês gostem Tchau 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 Tchau